Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título, Como Consertar o Mundo. Bem, meus amados irmãos, nesse momento de crise social no mundo inteiro, crise econômica, mas também crise moral, uma crise universal que toma de roldão todos os departamentos da vida humana, não faltam os arautos com as suas análises teóricas apontando mil e uma soluções para o mundo. E esse preparo intelectual, teórico, essa capacidade imensa de analisar as questões, muitas vezes não se transforma numa capacidade prática, no pragmatismo de realmente querer, através da ação, modificar o nosso mundo. Isso lembra, certo jornalista, que estava em dificuldade para executar a tarefa de que lhe incubira seu chefe, o diretor de um grande matutino. Escreva um editorial sobre os graves problemas da humanidade e os meios de solucioná-los. Então, o querido jornalista levou serviço para fazer em casa e lá chegando meteu ombros à obra, mas não conseguiu concatenar as ideias, principalmente porque sua filhinha, Aline, de sete anos, falava alto com a boneca e não deixava o pai concentrar-se. Acontece que sobre a escrivania encontrava-se um policrômico mapamundi, e o jornalista, tentando um recurso conciliatório, chamou Aline e disse-lhe, queridinha, seu papai lhe dará um maravilhoso presente se você o ajudar. Aqui está o mapa do mundo, vou rasgá-lo em mil pedacinhos, você vai formar novamente a terra como lhe apetecer. E, estraçalhando a carta geográfica, atirou os fragmentos numa bandeja. Retira-se alegre a menininha de apenas sete aninhos, levando consigo os pedacinhos de papel cartonado. Ali estavam quebra-cabeça para seu entretenimento. O pai voltou ao trabalho, satisfeito, por, afinal, ficar sozinho e num ambiente calmo, sem barulho. Apenas é de giro os primeiros períodos, quando retorna, exultante, a filhinha Aline, exclamando, papai ganhei o prêmio, papai ganhei o prêmio. Grandemente surpreendido, pergunta o editorialista. Em poucos minutos você consertou o mundo que estava totalmente despedaçado, minha filhinha. Como você conseguiu? Ah, papai, foi muito fácil, explicou a pequenina sorrindo. É que atrás do mundo havia a figura de um homem. Eu consertei o homem e o mundo ficou perfeito. O jornalista pegou a deixa maravilhosa e, naquele dia, escreveu o melhor editorial de sua vida, defendendo o princípio de que, reformando-se à parte, o indivíduo necessariamente estará reformado todo a humanidade. Exatamente como propaga o espiritismo e, em plena consonância com o pensamento do grande Pitágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Ok? Meus amados irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Beijo na alma.